Oi, gente! O assunto hoje é sério. É fake, esterismo, é fato. O que é verdade e o que é mentira? E nessa época de tantas interrogações, de tantas incertezas, infelizmente existem pessoas que saem propagando nas redes sociais em verdades, mentiras. Então a gente deve ter o cuidado de quando receber as postagens no WhatsApp ou via direct no Instagram, enfim, se preocupar de saber se é verdade ou mentira aquela informação. Principalmente coisas que são negativas, tratamentos, né? A gente viu tratamento que é bom comer muito alho para não ter a doença, o outro tem que beber água de 15 em 15 minutos. Isso tudo são inverdades. Então a gente tem que se preocupar de olhar a procedência daquilo. Então a gente pode entrar no site da Organização Mundial da Saúde para saber o que está acontecendo mundialmente, né? E saber como que está o Brasil nesse momento. E existem sites que você entra para pesquisar se é fake aquilo que você está recebendo. Mas uma forma fácil de você visualizar isso é jogar no Google. Entra lá no Google e coloca verdade ou fake sobre o assunto que você quer. E aí ele vai te responder, vai te dar algumas reportagens e você vai ler para saber se é verdade ou não antes de encaminhar essa postagem, antes de repostar isso para outras pessoas. Para a gente poder blindar, né? Parar as postagens que são errôneas. Então vamos ter a consciência de estar analisando e filtrando o que é bom, o que é correto, o que é verdadeiro. Tudo bem? Vamos tentar compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam começar a ter esse discernimento e a gente consiga diminuir o número de coisas erradas, inverdades que estão propagando. Então compartilha com as pessoas que você conhece, curte aqui e coloque esse comentário também para a gente poder estar te ajudando nas suas dúvidas, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!